Oi gente, tudo bem? Vamos falar sobre memória emotiva. Primeiramente, eu gostaria de falar que aquele áudio que eu mandei é a primeira vez que eu tento fazer daquela forma, né? Geralmente a gente faz presencialmente. Então, caso pra alguém não deu certo, não sentiu nada, tudo bem, porque possa ser a forma como foi feito, né? Então, não tem problema nenhum. Vamos lá. Pra que serve a memória emotiva? Eu acho que vocês perceberam, né? Principalmente quem sentiu bastante, escutando o áudio, que durante os acontecimentos, né? Do qual eu ia narrando, talvez vocês sentiram alguma coisa. Algumas pessoas falaram que se sentiram felizes, se sentiram tristes, que choraram, enfim. Então, o objetivo da memória emotiva é que você tenha consciência de como você sente as coisas, né? Das suas emoções, dos seus sentimentos. Por quê? Porque o personagem, ele também precisa sentir da mesma forma que você sente. Não é que o personagem, ele finge, né? Não é você, ator, fingindo ser o personagem, fingindo estar triste. Não. É você, personagem, estando triste com aquela situação, estando feliz. Então, o objetivo da memória emotiva é com que vocês tenham essa consciência de como é sentir, né? Determinados, determinadas emoções, enfim. E como o seu corpo reage. Então, por exemplo, eu percebi que quando eu fiquei triste, eu comecei a sentir uma quentura aqui do meu coração. Percebi que o meu corpo, ele ficava um pouco mais pra baixo. Percebi que a minha expressão, ela caiu um pouco. Ah, eu percebi que quando eu fico feliz, o meu corpo, ele fica mais pra cima. O meu rosto, ele se ilumina. Os meus olhos brilham. Então, é o momento de começar a ter consciência de como o seu corpo, suas expressões faciais, o que você sente, principalmente internamente, né? Pra que você consiga trazer esse sentimento real para o personagem. Ok? Então, por exemplo, vocês, quem teve a experiência de ficar triste, teve aí uma noção de como é, né? De como o seu corpo reage, do que você sente. E o personagem, ele deve sentir da mesma forma. O personagem, ele não deve fingir que está triste. Ele deve sentir essa tristeza. Então, a partir de agora, eu quero que vocês prestem atenção nas coisas que vocês sentem. De como o seu corpo reage, o que que acontece em você, pra que você possa trazer essa realidade pro seu personagem. Ah, professora, só que no meio do áudio, eu fiquei muito triste, porque eu lembrei de tal coisa que aconteceu, que me deixou muito mal. Então, quando eu for fazer um personagem, é só eu lembrar disso que me deixou mal, que aí eu consigo trazer essa emoção? Não! Não é isso. Não fiquem trazendo lembranças, não fiquem trazendo coisas ruins. Por quê? Porque, primeiramente, que é um sentimento seu, não é do personagem. E, segundo, que você vai começar... Provavelmente, você vai ficar mal de verdade, né? E vai passar o resto do espetáculo com esse sentimento ruim. Porque você trouxe uma emoção muito forte. E não é isso. Não é pra você lembrar de coisas ruins que aconteceram na sua vida. Não é pra lembrar de nada ruim. É pra você ter a consciência de o que você sente. É de ter a consciência do que é sentir isso, do que é essa emoção. O que gera em você. Então, por exemplo, não é pra eu lembrar de algum momento triste, pra aí eu ficar triste. Não. É pra eu lembrar o que é a tristeza. O que eu sinto quando eu estou triste. E não lembrar o que aconteceu. Ok? Então, a memória emotiva serve pra isso. Pra ter consciência de como é sentir as coisas. E entender que o personagem também precisa sentir nessa mesma intensidade que você sente. Porque senão fica uma coisa falsa, né? Eu acho que já aconteceu algumas vezes. A gente assistia alguma cena. Que o personagem precisava estar triste. Precisava estar muito feliz. E a gente percebe que não estava tão verdadeiro aquilo. Estava na cara que é um fingimento. Então, pra isso que a gente trabalha com a memória emotiva.